Vamos ao próximo sorteio da noite. Hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Dia de sorte é a modalidade em que você aposta os seus números da sorte. Todo mundo tem os seus, não é verdade? São sorteados sete números em um mês da sorte para o concurso. Este é o sorteio do concurso 436 do dia de sorte, com o prêmio estimado em 700 mil reais. Lembrando que o valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos lembrar rapidinho aqui as regras do sorteio. Os globos 4 e 5 estão com os suportes abastecidos aí, você conferindo. O suporte em cima do globo número 4, com 31 bolas numeradas de 01 a 31, referentes aos dias do mês. Deste globo sortearemos as sete dezenas do dia de sorte. O suporte em cima do globo número 5, abastecido com 12 bolas numeradas de 01 a 12, referentes aos 12 meses do ano. E deste globo sortearemos a dezena referente ao mês da sorte. Nossas auditoras populares, Thaís Batista e Kathleen Viana, vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio do dia de sorte. E aí está preparada, preparado, apostas em mãos, por aqui, bolas posicionadas, tudo pronto. Vamos começar, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem, 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 vem sorte! Bola marrom número 24, marrom 24. Dia de sorte, com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Bola preta número 27, preta 27. E aí, está com sorte? Está marcando? Calma, você ainda tem chances. Bola azul número 25, azul 25. Lembrando, dia 17 de abril tem sorteio especial da dupla de Páscoa, com o prêmio estimado em 30 milhões de reais. Bola verde número 23, verde 23. O prêmio na dupla de Páscoa não acumula, aposte e boa sorte. Bola rosa número 26, rosa 26. Você pode apostar numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das loterias caixa. Bola marrom 04, marrom 04. As três últimas dezenas sorteadas, 23, 26 e 04. O sétimo e último número está na tela. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Vamos confirmar? As sete dezenas sorteadas no dia de sorte, com o prêmio estimado em 700 mil reais. Você está observando que a bola ficou parada ali, não desceu no suporte, mas continua válida, normalmente porque a bola passou totalmente do globo, ok? Isso é importante que você saiba. Então vamos confirmar. As sete dezenas sorteadas no dia de sorte, concurso 436. As dezenas sorteadas foram 24, 27, 25, 23, 26, 04. E a bola ainda posicionada ali, presa no pino em cima, a dezena de número 31. As auditoras confirmam as sete dezenas sorteadas no dia de sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossas auditoras. Lembrando que você tem mais uma chance de ganhar no dia de sorte. Passaremos agora ao sorteio do mês da sorte. E aí, qual é o seu mês da sorte? Apostas em mãos. Fique de olho. Bolas posicionadas. Sorteio do mês da sorte. Valendo! Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Qual é o seu mês da sorte? Estamos na torcida. Bola laranja 09. Laranja 09. E o mês correspondente é setembro. Setembro é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. Loterias. Loterias.caixa.gov.br Vida.